Olá pessoal, diário de uma guerreira hoje. Eu sou a Priscila, gente, eu faço esse trabalho aqui crítico. Hoje nós vamos falar dos tipos esdrúxulos que eu encontrei no Aikido e nos grupos de Aikido. Hoje eu saí de um grupo de Aikido, tá? Grupo de Aikido, eu saí, porque realmente não dá, não dá. Não tem condições, os homens não sabem se comportar, os Aikidokas não sabem se comportar, eles não entenderam. Eu acho que cada vez eu tenho mais certeza realmente que o Aikido tá em decadência, sabe? Realmente não tem retorno. Vou contar pra vocês o que aconteceu hoje, pra vocês verem o nível. Eu nunca ouvi falar, olha, assim, vocês já ouviram falar de coach, né? Coach, coach. Coach é aquele cara que dá dicas, né? Ele faz uma orientação profissional. O coach, né? Coach, ele faz orientação profissional. Olha, assim, eu já entrevistei vários coaches, né? Pras minhas matérias. Eu nunca vi um coach tão sem educação. Eu sempre achei que coach é um homem educado, né? É a primeira vez no grupo de Aikido que eu vejo um coach sem educação. Totalmente sem educação, preconceituoso, né? Eu fico impressionada. Realmente eu fico impressionada com o nível dos Aikidokas. Mas realmente eu fico, ó. Eu não tenho condições mais de voltar pra dojo de Aikido. Eu não tenho vontade de voltar mais, porque realmente é uma decadência, né? É muito triste que o Aikido tenha se tornado um antro de homens machistas, sabe? Vou contar o absurdo, a aberração da natureza, né? E não é a primeira vez que isso acontece, tá? Eu peguei e eu sempre coloco minhas postagens em grupos de Aikido, tá? Eu divulgo, eu compartilho. Quem quer ler, quem não quer, não quer, não lê, né? Qual não é a minha surpresa? Tem um coach, um coach que se diz do Aikido há 20 anos, atacando, atacou a minha publicação. Diz que eu sou burra, sabe? Mas coisas assim. Eu, sinceramente, eu respondi pra ele quem eu acho que ele é, quem é burro mesmo, né? E denunciei ele pro administrador do grupo, mas não vai acontecer nada, porque eles são assim mesmo. O pessoal do Aikido é bem sem educação, não tem jeito, não tem como arrumar. Não tem como arrumar, é uma decadência, né? Que a arte tá vivendo com as pessoas, né? É uma decadência. E os homens, eles não aceitam. No Aikido, o homem, ele não aceita uma mulher criticando, tá? Eles atacam você, eles atacam você, ofendam. Então, é assim. É assim que funciona, né? Então, é muito complicado. Bom, gente. Então, como eu tava falando, não dá. Não, não. É impressionante. Eu nunca vi um coach sem educação. Porque é o seguinte, o coach, ele orienta, né? Ele orienta as pessoas profissionalmente, né? De postura, mas eu nunca vi um coach sem postura. E o cara, é impressionante, né? Assim, eu acho que as pessoas deveriam ter mais educação. Mas não me surpreende que ele seja bozo. Ele é bozo, né? Eu fui ver, eu vi o perfil dele. Primeiro que a foto dele tá com uma bandeira do Brasil. Então, ou seja, ele é bozo asno, óbvio, né? E segundo, porque as coisas que ele vai escrever não tem nada a ver com nada, tá? Eu não tô falando nada de ideologia. Eu tô falando de respeito às mulheres, tá? Então, isso não tem nada a ver com ideologia. Mas com bozo asno, é impossível você explicar alguma coisa, né? Eles não conseguem entender, eles não conseguem ver além do nariz deles. E aí, como não foi a minha surpresa, eu entro no perfil desse indivíduo que se diz coach. Ele é coach, mas ele não tem educação. Ele não tem educação, não tem condições de ser coach. Como é que uma pessoa pode orientar outras se ela não tem orientação, né? De educação. Então, aí ele me agrediu, me ofendeu. É por isso que eu falo, o Aikido não dá mais. Infelizmente, é uma arte legal, mas... Quanto mais eu convivo com os Aikidokas, mais eu percebo que realmente não dá mais, entendeu? A arte realmente se perdeu. Ela perdeu todo o total. As pessoas estão estragando. Os Aikidokas estão estragando o Aikido, né? Então, assim, eu tenho vontade... Eu quero aprender Aikido, mas não em Dojô de Aikido mais. Assim, é uma constatação. Sinceramente, eu não quero conviver com Aikidokas, né? Assim, eles não têm nada a ver. Eles até desaprendem. Você desaprende o Aikido junto com os Aikidokas, tá? Eles não têm... Eles não têm noção. Eles usam a arte, né? Como é que pode, né? Um cara desse... Quer dizer, uma mulher posta, faz uma postagem falando sobre o machismo no Aikido, contando as suas experiências, e ele não consegue ter educação. De respeitar a educação. Isso porque ele falou que ele está 20 anos no Aikido. Grande merda. Conheci várias pessoas que estão 20 anos no Aikido e não sabem nada de Aikido. Aí, imagina um cara desse, a postura de um cara desse, né? Aí, tem uma foto dele com a filha dele. Nossa, eu teria vergonha de ter um pai assim. Graças a Deus, meu pai é muito educado. Ainda bem. Ainda bem, ele me deu valores. Valores a ponto de eu saber que desrespeitar uma pessoa, né? Como ele fez num grupo. Não escreveu nada por nada. Aí, qual não é a minha surpresa? Tem vídeos do Steve Siegel tocando violão. Ele é escroto. O cara é escroto. O cara é daquela linha escrota do Aikido, né? Realmente, não tem condições. Ele não sabe o que é Aikido. Ele nunca saberá o que é Aikido. Porque ele venera um cara que mata cachorro, que desrespeita a mulher. Steve Siegel desrespeita a mulher, né? Ele já bateu nas esposas. Ele já matou o cachorro. Então, assim, o cara desse não sabe o que é Aikido. Impressionante. Reclamei, sim, com o administrador do grupo e saí do grupo. Não vou ficar num grupo desse. É, literalmente, cada vez fica mais difícil pra mim ficar no Aikido. Porque eu estudo Aikido e é o seguinte, quando você estuda a arte, você entende que não tem nada a ver as pessoas, entendeu? As pessoas que estão fazendo Aikido não tem nada a ver com a arte. Nada a ver, nada a ver. É que nem esse indivíduo, esse elemento aí. Só pode ser bozoasmo mesmo. O pessoal do bozoasmo, eles não gostam de mulher, né? Eles tratam mal a mulher, não gostam de mulher porque eles têm problema, né? Esse aí é um... O que que é? Esse coach, coach. Cuidado, hein, gente. Quando vocês contratarem coach, cuidado pra não contratar esse aí, tá? Ele usa óculos, tem filha, cuidado, mora em Brasília, melhor não... Cuidado, hein? Contrata gente de nível. Não contrata esses coach de fundo de quintal, não, tá? O cara não tem educação básica, como é que ele pode ser coach, né? É, escrevi pra ele, sim, escrevi. É, pedi por favor pra ele não entrar mais nas minhas publicações que não são pra ele, são pra gente de nível. E pedi pra ele também fazer o seguinte, é, cuidar da vida dele, né? O que que ele tá ensinando, né? Como coach. O que que ele tá ensinando como coach, né?